Quando se deu o 25 de Abril, uns dias antes do 25 de Abril, quatro ou cinco dias antes, tinha sido feito um assalto que tinha rendido muito dinheiro, feito pelas brigadas, no dia 20 de Abril de 74, no Banco do Bom Barral. Deu 3 mil e tal contos, 3 mil e tal contos era muito dinheiro na altura. Agora neste documentário isso fala-se, portanto os tipos já estavam um bocado, a malta que andava a fazer as ações das brigadas estava um bocado em litígio com a direcção e resolveu cativar o dinheiro e queriam discutir com a direcção do PRP, da direcção que já estava a Isabel e aquilo a seguir ao 25, deu-se logo o 25 de Abril, isso é contato pelas próprias pessoas. Depois não há ninguém, depois aquilo lá é o PRP, tem uma direcção, começam a chegar a armas, começam-se a desviar armas dos quarteiros, portanto, no PREC. Não, isso, sim, vêm armas de muitos lados, muitos quarteiros, vêm muitas armas, não são aquelas G3 do Capitão Fernando, são muitas armas, muito armamento. E esse armamento não vem só para o PRP, há outros partidos que também recebem, não é? E esse armamento vai sendo guardado e o que existe é um, nas regiões, existem pessoas que estão responsáveis por guardar as armas, etc. E nos finais de, meados de 75, ainda antes do 25 de Novembro, esse dinheiro que tinha vindo do 25 de Abril, começou a acabar, acabou, não é? Nessa altura, que foi criado um grupo para fazer uns assaltos, portanto, estão as brigadas. Essas armas eram guardadas ontem, eram enterradas ou estavam em casas? Então, a maior parte das armas estavam, naquele período ainda estavam, umas foram enterradas, outras eram guardadas nas casas, nas quintas, nos quintais, portanto, naquela altura, aqueles eram, em princípio, aquelas armas seriam para armar uma organização para fazer face a uma evolucida situação, um golpe fascista, ou de uma tentativa de golpe, ou não sei quantos anos, ou não sei quantos anos, não sei quantos anos, não sei quantos anos, isso é outra coisa. Sim, mas isso não é G3, nem nada, isso são algumas armas, sim, claro que há armas que foram desviadas dos corteis, etc., que depois foram utilizadas para financiar, para assaltos e para essas coisas, para financiar o PRP. O PRP, agora é assim, dizer que a estrutura das brigadas que existiam antes do 25 de Abril, esteve ali, sempre organizada, e que esteve parada, e depois houve uma altura, e que voltou a ter atividade, isso não é verdade, porque não são as mesmas pessoas. O chefe de Estado-Maior deu um ultimato em Outubro para as organizações entregar as armas, mas é tudo recuperações de fundos, assaltos e ações de colocação de bombas, porque... Não, de bombas mesmo, a gente fizemos algumas, nós na altura, nós antes, 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 vamos lá ver, a ideia que existe, portanto, o PRP, de facto, a maior parte das ações que fez o PRP, 90%, foi assaltos a bancos, para financiar, para financiar a organização. Eu acho que fiz cento e tal assaltos a bancos, vocês se quiserem, porque eu me lembro, é difícil. Hã? Ah, lembro, fiz muitos. Sim, mas isso está aí nos coisas. Os maiores eu fiz, acho que naqueles que foram bater os recordes, os 108 mil e essas coisas todas, isso eu tive em todas. Os 108 mil, é já no RFP, não é? Sim, mas, por exemplo, eu ainda fiz um, que foi o recorde na altura do PRP, que foi o Insintra. Foi de um conto, tem ideia. Na altura, 9 mil contos, foi o máximo, até ali nunca se tinha feito aquilo. Eu lembro, porque a gente, uma lote, não cabia às notas. Começámos a pôr o dinheiro dentro da mala e aquilo não cabia. Estávamos numa equipa de cobertura e era, os gajos começassem a disparar das torres, a gente estava ali para fazer um fogo de cobertura, ou ninguém sair cá para fora, e eu, por exemplo, quando o GNR saiu cá para fora, a primeira rajada que eu mandei que era com uma classe, foi para, quando ele despeitou, eu mandei uma rajada assim para cima da, aliás, ficaram lá as malas. E o gajo louco saiu e continuou a andar a malas. E para acaso não moveu, porque se encravou, a classe tinha, tinha os geradores pasmados e aquilo não saiu mais malas. Porque se não tinha, e então, está a ver, mas a primeira rajada foi para avisar. Obrigado.